Parará! Pararáará! Voltamos! Voltamos com o Show do Esporte! Vai, Logueira! Vai, Logueira! Pega! Estamos de volta com o Show do Esporte, o melhor futebol do mundo! Mandando um abraço para o Décio Pitilini que estava sentado aqui. O Décio Pitilini veio especialmente de São para o Show. Mandando um abraço também para o Eterovic que está vendo o jogo aqui. O Eterovic, o Otávio, o Otávio Rosendal está vendo o jogo aqui, assistindo a partida. E também que acabou de chegar, todo mundo conhece a televisão. Ela que apresentou durante muitos anos o Jornal da Globo. Lílian Vitifilini. Lílian Vitifilini acabou de chegar. Lílian Vitifilini está ali. Lílian Vitifilini também. Vai, Logueira! Pega na bola, Logueira! Lílian que apresentou durante muitos anos o Jornal da Globo. Também apresentou o Jornal Nacional e o Fantástico da Globo. Lílian Vitifilini. Eu dou um abraço para ela. Meu querido David e Phoebe. Boa! Vamos lá, meus queridos, os caras... O jogo agora tá um pouquinho morro, né? Sandro tá apitando, tá fazendo uma boa atuação. Vai ganhar o prêmio! Prêmio... Tá ótimo! Apitando!